Olá! Hoje você vai saber de formas bem simplificada o que é behaviorismo. E aí, você já pensou de onde os nossos comportamentos surgiram? Por que nós repetimos diversos comportamentos? E o meio social? Como ele influencia na nossa conduta? Todas essas perguntas e questionamentos começaram a ser estudadas no início do século XX, o que se chamou de behaviorismo ou behaviorismos, no plural. O behaviorismo vem do inglês, behavior, que significa comportamento. O behaviorismo, também chamado de comportamentalismo e psicologia comportamental, nada mais é que o estudo dos nossos comportamentos, os nossos comportamentos observados. E aí, não falei pra você que ia ser bem rápido e simples? Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal.